Olha, aqui na comunidade de Açudinho, essa via, que é uma das principais desse trecho da comunidade, será pavimentada. Segundo a Prefeitura de Tracunhaém, serão investidos aproximadamente 400 mil reais na pavimentação, que pega exatamente da PE até a parte mais central dessa localidade. Cerca de 12 a 18 famílias serão beneficiadas com essa obra, que já deve ter início praticamente que imediato. Há uma moradora aqui da comunidade, ressaltou a importância para os moradores dessa obra ser concluída para a comunidade. É uma dificuldade muito grande para a gente se locomover, né? Isso para a igreja, isso à noite ou de dia, para ir para a escola, para a igreja, para tudo. Um socorro é uma dificuldade, já aconteceu muitas vezes de o carro não chegar até aqui, porque a estrada não permitia chegar. E assim, é muito esburacada e isso trazia muita dificuldade para a gente poder exercer o cotidiano de cada um aqui, né? A ideia é que essa obra pronta, o prefeito fala em cerca de um mês de obra, com mais um tempo de coragem, então daqui a uns dois, três meses vocês já vão estar com a estrada bem melhor. Com certeza, né? Isso é um motivo de satisfação muito grande. É uma vitória, uma conquista. Primeiramente, Deus, né? Que nada acontece sem Ele permitir. E hoje, irmão Aluísa aí que atendeu o nosso pedido, né? Algo que a gente esperava há 36 anos. Eu conto com a data que eu, a idade que eu tenho. São 36 anos que eu me resido aqui e nunca teve, a gente era esquecido, nenhum político nunca chegou para nos atender. E hoje, irmão Aluísa aí fazendo a diferença juntamente com sua equipe, né? Porque ele sozinho, a gente sabe que tem ele e tem sua equipe, né? Seja secretário de obra, de tudo, né? Tudo envolve. E, assim, a gente só tem que agradecer. Aproximadamente 12 famílias aqui? É, mais ou menos. Não, tem mais. Tem mais 18 famílias aqui, no total. Zé Maílson, a gente tinha uma promessa e um pedido também do vereador Deca de André, dos moradores daqui, você viu a moradora que ela disse, para fazer esse calçamento. E a gente, tudo é no tempo, é bom fazer quando está certo, para fazer e pagar. Não é, eu sou assim. E a gente, hoje, demos ordem de serviço aqui para dar acesso a essa comunidade, para o povo ficar com a passagem, para ir e vir com tranquilidade. E a gente já vai passar a marca da manhã, na próxima semana já vai bater o meu fio e dar continuidade ao calçamento. Quero pegar e terminar logo isso aqui. Essa é uma obra prevista para quanto tempo, prefeito? E quanto é que está sendo investido aqui nessa obra? Nessa obra aqui, Zé Maílson, a gente está investindo R$ 400 e poucos mil reais. R$ 400 e alguma coisa, saiu da mente agora. Mas a gente, essa obra aqui é para três, quatro semanas. Um mês, mais ou menos, essa obra aqui. Pela rua não tem a largura normal de serbete, por causa das casas que tem ao redor. Mais ou menos um mês e pouco de serviço, a gente está investindo nessa obra aqui. Esse trajeto, prefeito, pega lá da pista, da PE, até subindo aqui para a comunidade? Sim, da PE até subir aqui, porque esse perímetro aqui é da usina Petribu. A gente não vamos fazer por causa disso, mas a parte que pertence a onde a população e a prefeitura podem fazer, a gente irei fazer.